Música Pentação divina de mulher que me fascina Seus encantos todos são sublimes melodias Os seus olhos são em luarados sonhos Onde bebe-se o amor numa fantasia Quando em minha boca sua boca se declina Uma ânsia louca dentro em mim palpita Mas você é a vespa da imaginação Veneno do meu coração Por querer lá tanto o meu coração Vibra cada passo que lhe fez Mas eu fico em franto Magoado com razão Você já não quer corresponder ao meu querer Música 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 Tentação divina de mulher que me fascina Seus encantos todos são sublimes melodias Os seus olhos são em luarados sonhos Onde bebe-se o amor numa fantasia Quando em minha boca sua boca se declina Uma ânsia louca dentro em mim palpita Mas você é a vespa da imaginação Veneno do meu coração Música Música